Jornal da Manhã, oferecimento inviolável Camarana, a evolução da sua proteção, agora sob nova direção. Pesca Xingu, a loja parceira do amigo pescador, na Avenida Rio Grande do Sul, centro de Camarana. Seis horas e cinquenta e dois minutos, bom dia, estamos chegando para a edição desta quinta-feira do Jornal da Manhã. E aqui estamos nós com as principais notícias do dia, empenho de policial militar, empenho da Polícia Militar de Barra do Garças, salvou uma criança que tinha se engasgado. Tem um boletim ainda do coronavírus aqui em Canarana, IBAMA e Polícia Militar de Nova Nazaré realizaram ações em razão da contaminação do rio Morecaia. Incêndio no bairro União na manhã de ontem. Diretora da APAI fala sobre a live que será realizada neste domingo e ainda começa hoje, quinta-feira, 1º de outubro, o período de defesa da Piracema aqui no estado do Mato Grosso. Grávida é agredida em supermercado no interior do estado do Mato Grosso e as informações das forças policiais aqui no nosso município você confere a partir de agora no Jornal da Manhã que está no ar. 6h53 no ar a edição de número 256 no Jornal da Manhã, quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020. Já se passaram 275 dias do ano de 2020, faltando 91 dias para concluir o ano. Já no começo do nosso jornal nós vamos com as datas comemorativas de hoje. Lembramos hoje o Dia Internacional da Terceira Idade, lembramos o Dia Nacional do Idoso. Hoje também é comemorado o Dia Nacional do Vereador, Dia Internacional da Doação do Leite Humano. Dia, Dia I Mundial do Vendedor, Dia de Santa Teresinha, Dia Mundial do Vegetarianismo, Dia também do Anjo Daniel. Estas as datas comemorativas de hoje. Previsão do tempo para Canarana, nesta quinta-feira a previsão, sol na maior parte do período, 5% de chance de chover. A temperatura oscilando entre 26 e 40 graus aqui no nosso município. Vamos ao Centro-Oeste, vamos lá ao Centro-Oeste, conferir a temperatura com a Larissa Magalhães.